Aposentadoria de R$4.500, como conseguir isso? É uma mágica? Não é, gente. Tudo é técnica, planejamentos e regras, cálculos, tá? Por quê? Por que isso acontece? Porque R$4.500 é um valor muito significativo para nós. Porque a regra de cálculo da aposentadoria pela regra geral, que é a regra permanente do INSS, ela tem uma regra ali de 60% sobre o valor da sua média contribuída. Então, a gente sabe que depois da reforma da Previdência, a gente tem uma média de todas as contribuições que você fez na sua vida e diante dessa média, você vai receber a partir de 60% desse valor, que é o nosso coeficiente. Esse coeficiente, ele passa a ser maior que 60% a partir do momento que você tem mais do que 15 anos de contribuição se você for mulher e mais do que 20 anos de contribuição se você for homem. Ou, se você tiver mais tempo do que 15, 20 anos, se você for mulher e homem, respectivamente, você tem a possibilidade de descartar as menores contribuições que você já fez na vida para obter uma média maior. Então, muitas vezes, não é raro que a gente pegue um caso de uma pessoa que tem ali muito mais do que 15 ou 20 anos de tempo de contribuição, mas, na verdade, não vai valer a pena ela usar todos aqueles anos. Vai valer a pena o oposto, a gente descartar as menores contribuições para aumentar a média. E isso é uma possibilidade que a regra geral lá do NSS nos possibilita. Então, o descarte automático é o responsável, muitas vezes, por a gente conseguir aumentar a média das contribuições. Agora, gente, depois da reforma, a gente teve uma nova regra, que é a do divisor mínimo. Até a data da reforma, não tínhamos isso, esse divisor mínimo, pela regra da emenda 103, mas a gente teve agora o divisor mínimo, que é que você precisa, para a gente poder fazer esses descartes, você precisa ter pelo menos 108 contribuições depois de julho de 94. Então, isso também não é algo tão difícil assim de a gente alcançar, tá? E se você não tiver essas 108 contribuições, bom, aí você não vai poder descartar, né? E não vai poder ali ter um valor do coeficiente vezes a sua média. Você vai ter ali uma perda, uma redução, tá bom? Bom, e se você tiver mais do que as 108 contribuições? Aí sim, é o milagre que a gente fala dos descartes automáticos. Lembra do milagre da contribuição única, quem veio dessa época? Pois é, esse divisor mínimo veio para acabar com esse milagre. Mas quem tem mais do que 108 contribuições feitas depois de julho de 94, pode sim pensar em planejar essa aposentadoria com um valor próximo a 4.500 reais.